Uma das partes mais importantes e que o pessoal gosta muito de ver é essa parte que eu vou montar o chassi da carroceria no chassi da moto, tornar um chassi só, mas a maioria do pessoal pensa que é simplesmente cortar e soldar, mas não é bem assim não, tem um bocado de detalhe que se você não fizer certo, depois vai ocasionar e a moto ficar puxando para um lado, que nem eu já tenho conversado, mas muita gente, o pessoal faz os triciclos e depois diz, ô Mazinho, meu triciclo ficou puxando para o lado esquerdo ou para o lado direito, o que pode ser, eu já sei o que é, na hora que eles dizem isso aí, eu digo, é na hora que você está soldando a moto, não se preocupou de botar o prumo na roda dianteira, ele disse que tinha que botar o prumo, porque a maioria do pessoal não vê a gente utilizando o prumo na roda dianteira, mas ela tem que estar bem alinhada, tem que estar a roda dianteira no prumo, tem que estar essa parte aqui no nível, é por isso que eu fiz esse cavalete, justamente para fazer isso, esse cavalete já é na altura certa, tem 70 centímetros de altura, a altura dele tem 72 na verdade, assim ó, em pé, aí eu já fiz ele para fazer essa estrutura desse jeito, aí eu deixo um pouco a moto, um pouco com a frente, um pouco baixa, porque quando a gente baixar, encosta no chão, porque isso aqui não fica bem emberto no chão não, porque se você encostar no chão, fica ruim você trabalhar quando você colocar a caixa de macho, e dependendo do fecho de bola que você fizer, aí você tem que estar suspendendo, aí eu já fiz um pouquinho mais alto, aí a gente vai estar soldando, eu, a maioria do pessoal que já assiste meus vídeos, sabe que tem bastante triciclo, tem, acho que tem bem uns, de 12 a 15 triciclo aí, que eu já postei vídeo mostrando a gente fazendo, e o passo a passo, só porque tem deles que a gente não mostrou esse detalhe não, porque já tinha mostrado demais, mas é uma parte mais importante que você tem que saber, geralmente na 150, eu gosto de cortar ela aqui ó, nesse local, mesmo nesse cantinho de, ela faz a volta, e, e, fica plano aqui, é a parte melhor que tem para a gente soldar, uma, uma, eu gosto de fazer desse jeito, porque, porque aqui é bem fácil de você fazer as medidas, para você achar o centro, você mete, passa o parquinho, tua treina, aí descobre a metade aqui ó, exatamente a metade, você faz um risquinho, faz um risco aqui, e faz outro risco, aqui ó, no meio, você, no caso é um metro e sete, a gente vai marcar, é, cinquenta e três e meio, aí faz um risco, tem que ser com esquadro, bem certinho, aí, aí quando você estiver, alinhando a, a moto, você bota esses dois risco, quando os dois, esses dois risco se encontrarem, esse daqui e o de lá, se encontrarem no canto, é porque ela, você já sabe que ali é o centro, mas não se confie que vai estar alinhada não, porque ainda você vai ter que fazer a alinhação, para aqui, para o, o chassi da moto, aqui na frente, que é a etapa que eu mostro, que tem muita importância também nisso aí, e muita gente não, não vê, às vezes a moto fica reta, mas fica de banda assim ó, fica, fica no prumo, só que, fica de lateral, não fica bem alinhadinho, aí é um detalhe que a gente vai estar mostrando nesse vídeo também, para vocês verem, eu vou estar desmontando ela aqui, a gente desmonta tudo, no caso eu vou tirar, a rabeta, que não vamos utilizar ela ali, só para poder cortar, vamos tirar esse amortecedor, essa balança, e só vamos deixar o canto de escape no canto, para não ficar aberto, e se a gente quiser tirar o canto de escape também, pode tirar, encher de, de estopa, de bucha ali para dentro, para não, para não entrar sujeira para dentro, mas eu vou deixar ele, só vou tirar ele daqui no, no, parafuso mesmo, deixa ele pendurado, depois, a gente vê o que, o que vai fazer direitinho, mas, é uma parte bastante importante, é essa explicação aqui, muitos não gostam, porque já ouviram muito, mas, os que estão chegando no vato agora, e não sabem que a gente tem outros vídeos anteriores, mostrando, é bom saber disso, já preparei aqui, ó, fiz inclusive um cavaletezinho, que ficou bem mais fácil de trabalhar também, não improviso aqui, peguei uma coroa de, de bróis, botei um tubo e uma cantoneirazinha, do lado, e do outro, passei um ferro de construção, bem alinhadinho por dentro, conferi, ver se estava, se estava no nível, né, aqui, deu o nível, porque as duas tábuas, são da mesma espessura, é, é porque eu também, não encontrei um tubo maior, o tubo que eu tinha aí, era pequeno, mas, é bom também, ficar menor, porque a gente pode regular, mais alto, mais baixo, né, e se ele, para regular, é só botar um, os pedaços de cantoneira aqui dentro, também, que, a gente vai subir na altura, que nem calço de, alinhamento, a gente vai subir na altura, e vai ficando bonzinho de fazer, é coisa simples, mas, vai ajudar quem está querendo fazer também, porque, quem trabalha só, principalmente, é bom, tem uma ferramenta que ajude, aí, aqui, eu já marquei, ó, marquei aqui, deixa eu mostrar a vocês, vou medir da parte de atrás, aqui, até, ó, da parte de atrás, ali, até aqui, deu vinte e dois centímetros, vinte e dois centímetros, daqui, até aqui, aí, a gente vai deixar, a parte do banco, vai ficar, um trinta e cinco, mais ou menos, ó, quando, quando, bota o banco ali, aqui, ela vai ficar, mais ou menos, trinta e cinco, se encostar no tanque, vai para quarenta e um, mas, eu vou, tá cortando ele aqui, ó, já alinhei, alinhei daqui, para aqui, para poder ficar, no, no esquadro, né, você pode, tá, o esquadro aqui, também, alinhar, mas, alinhei com o paquinho, então, eu peguei o paquinho daqui, até aqui, e fiz a marcação, agora, eu vou passar, a, esmelhadeira aqui, com, para cortar, passar bem retinho, né, se você não tiver, se você não tiver, alinhado direito, aí, fica ruim de fazer, mas, se você tiver alinhado bem retinho, fica bonzinho de fazer demais, já fiz o alinhamento, agora, eu vou mostrar a vocês, como foi que eu fiz, né, esse alinhamento aqui, é bem, é bem simples de ser feito, que nem eu já disse a vocês, ó, marca, eu, no caso, eu marquei com o paquinho aqui, e aqui, até chegar no centro, aí, passei dos dois lados, não deu exatamente, então, o meio, a gente dividiu mais um pouquinho, o meio é aqui, ó, aí, agora, eu conferi se estava no nível, se estava no nível aqui, deixa eu ver se dá para mostrar a vocês, ó, a bolhazinha aí, está no meio, aí, está no nível, aí, depois que a gente encontra o nível certinho, ela já está no prumo, a moto já está no prumo, que eu conferi, aí, eu travei ali na frente, ó, botei o prumo, e travei, e esse sistema aqui, dessa forma aqui, pessoal, ela já fica no nível, não precisa de muito, de muito alisado, não, que ela já está no jeito, e eu olhei ali, deu um nível ali, e deu pro macular, bem mais fácil, dessa vez, é, eu, eu fiquei pensando em fazer um gabarito, aí, deu certinho para fazer esse gabarito desse jeito aí, e vai ajudar para as outras também, vai ser desse mesmo esquema, para fazer, e aqui, ó, deu um metro e sete de largura, aí, aqui, nesse, para esse padrão dessa moto, 150, ela deu com 51, para cá, e dali, ó, mostrar a vocês, ó, a gente caça um cantinho no chá, na, 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 parte redonda ali, ó, não tiver solda, e bota, encoste ele lá, ó, e aqui, deu 51 centímetros, certinho, na, 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 na câmera eu vejo diferente, mas, é 51, perfeito mesmo, do outro lado, está do mesmo jeito, do outro lado ali, também, está do mesmo jeito, eu boto duas, duas, pé-fio reto, no caso, aqui, é um metalon, mas, eu encostei ele bem no chassi, ó, e pronto, agora, a gente vai, vai estar soldando, para a gente, está soldando isso aqui, a maioria já viu, falando, né, a gente dá um ponto aqui, e outro ponto do outro lado de lá, aí, depois, você pode correr um cordão de solda, mas, enquanto não, não der um ponto de solda aqui, e outro ali, se você for soldar, você desalinha a peça todinha, e, e tira do, do, do nível, do prumo, de tudo, agora, vamos fazer a solda, né, a gente vai ligar a máquina aqui, para quem não sabe, essa máquina aqui, é uma mig, ela é flex, faz tudo, mas, eu estou utilizando ela com o gás mistura, que, inclusive, está se acabando, está só um pouquinho ali, aí, a gente vai estar fazendo essa solda, e, eu vou botar em uma amperagem, apesar de não precisar, já dá para soldar, porque o chassi é fino, o da moto, mas, eu vou botar aqui, em 150 amperes, porque, eu quero dar uns pontos bem, bem firme, mesmo, bem reforçado, aí, a gente, quando regula, a amperagem, automaticamente, ela já regula, a voltagem, mas, se você quiser, regular a voltagem, também, manual, é só apertar aqui em cima, você vai, apertou, acendeu a luz, já está mudando a amperagem, apertou aqui, de novo, ela vai mudar, a, a tensão, essa tensão aqui, aí, você escolhe a melhor, que você se adapta, no caso, eu deixei, no quadro, aqui, ó, ó, quando escolher, no quadro, ela vai para, essa, essa tensão, e eu gostei, estou trabalhando nela, vou deixar aqui, porque, toda vez que eu alterar aqui, ela vai, mudar aqui, mas, vai manter, sempre no, na velocidade, 4, lá, aí, agora, a gente vai estar, fazendo, a soldinha aqui, e mostrando a vocês, como é que a gente, que eu faço, né, eu vou dar um ponto aqui, que eu já disse a vocês, e outro lá, e aí, agora, a gente vai fazer, a divisória do meio, eu dividi aqui, na metade, a metade, exatamente aqui, se a gente fosse, botar no centro, ia pegar isso aqui, e jogar um pouquinho, para cá, mas, como a gente, pega sempre a caixa, o segredo aqui, é esse, pegar a caixa, de marcha, botar no canto, aqui, aonde vai pegar, o parafuso de centro, é mesmo, o meio, do eixo, desse eixinho aqui, você for botar, e você bota ela debaixo, eu botei esse metalão, só para alinhar, aqui, na verdade, está um pouco afastado, que eu botei o plumo, ela está pegando do lado de cá, mas, isso é bom, que eu consigo afastar, um pouco para ali, assim, e lembrando também, que, essa parte da caixa, aqui também, ela não vai subir, até aqui em cima, não, que ela vai ficar, um pouco mais baixa, porque, esse triciclo, aqui no caso, ele vai ficar, uma altura boa a caixa, mas também, não pode levantar mais não, senão, fica rasgando as coifas, né, mesmo, mesmo que você, tenha facilidade, de levantar muito, não é bom, levantar demais, por causa que, as coifas trabalham muito, e rasgam, rapidinho, aí no caso, a caixa vai ficar, bem no meio aqui, vai ficar mais ou menos, no meio, porque tem um eixo intermediário, esse eixo intermediário, que sai dali da, que vai sair daqui da, do meio, aí ele vai, alinhar a caixa de marcha, nessa ponta, como vou ter que buscar, vou colocar um basculante, hidráulico, aí eu vou deixar logo uma ponta do, do eixo ali, para a gente botar um pinhão, e outra corrente, para poder já, fazer a, a parte do, da transmissão, para a caixinha de, na verdade, para a bomba, não é na caixa não, para a bomba de, do hidráulico, do sistema hidráulico, aí tem uma bomba, aí a gente tem que, que está fazendo, esse, esse processo aí, desse jeito, mas agora, por enquanto, eu vou fazer, essa parte ali, e levar o ferro, para lá embaixo, que nem eu sempre fiz, esse estilo aí, é meu, faz tempo que eu faço ele, quem vê os outros vídeos aí, é porque o pessoal copiado, mas, o invento, foi eu que desenvolvi, olha, nesse projeto aqui, eu fui, esse pedacinho de ferro, aqui deu, um metro e treze, que é para botar dali, até ali embaixo, é um metro e treze, de comprimento, aí a gente tira, um centímetro, para aqui, que no caso, o esquadro dele é assim, a gente tira um centímetro, feito, micro de gaita, o pessoal chama, e, tira um centímetro aqui, e outro centímetro embaixo, fica com um metro, metro e onze, aí a gente bota, bem certinho, encaixa direito, para esse projeto, para essa distância, que eu botei, para esse espaço aqui, para vocês, vocês têm que cortar, medindo o espaço certinho, para não ficar errado, se ficar errado, tem que encher de solda, aí dá mais trabalho, o que deu, para a gente fazer, hoje, foi isso aqui, mas, graças a Deus, foi feito muita coisa, já está, a moto é ligada, no chassi, agora, a gente só vai fazer, o local da fixação, da caixa, aqui é legal, vai ser, mais ou menos, no centro, pode não ser, exatamente no centro, mas, eu vou levar ela, mais ou menos, para o centro, que é para eu poder, pegar o, o alinhamento, daqui ó, porque vai sair, um eixo intermediário, de lado, o outro lado, vem até aqui, ou até aqui, tanto faz, aí, a gente, coloca, o, o, o esticadorzinho, no final, talvez, com a, uma própria, barra roscada, alguma coisa assim, para poder puxar ela, o de lá, e a gente, bota o esticadorzinho, só ali embaixo, naquela parte ali, fica, é bem mais fácil, de fazer, e também, dá menos problema, também, porque, não tem necessidade, de colocar, mesmo, de coisa não, porque, só vai atrapalhar, e dar mais manutenção, aí, a gente, vai estar fazendo, dessa forma, e, tem bastante coisinha, para a gente fazer, o detalhe principal, está aí, para, para a gente, estar mostrando, nos vídeos, na sequência, desde aqui, né, a gente, vai estar mostrando, os vídeos, tudinho, se você gostou do vídeo, deixa o like, se não for inscrito, o canal, se inscreva, ativa o sininho, e notificação, para não perder, nenhum vídeo novo, e fiquem todos com Deus,